Quando eu trabalho para a televisão, você escreve o texto, mas aí você falou assim, ah, trilha sonora, olha essa música, enfim, tem outras coisas que vão ali interferir, né? Não, tem muitas coisas. Primeiro, a grande vantagem da televisão é que você escolhe o diretor com quem você vai trabalhar. E em geral é um casamento. Você que sempre escolhe. A gente escolhe. Isso é assim, o cinema é a arte do diretor, ou seja, ele é o grande regente e tal. E o roteirista escreve para o diretor. O roteirista vai escrever o filme, não que ele quer escrever, mas o filme que o diretor quer dirigir. Porque é ele o regente. Na televisão, não. Na televisão é a seguinte, o autor é todo poderoso. Então, para começo de conversa, ele escreve, ele escolhe o diretor. A partir daí, isso já te dá, porque assim, o diretor, por sua vez, vai escolher a equipe técnica, vai escolher o sonoplasta, vai escolher o seu editor, que na televisão é muito importante, vai escolher o seu figurinista. Em suma, toda essa gente. Eu fico escrevendo, claro, com a minha equipe. E aí é o seguinte, na hora da trilha musical, eu apito muito. Às vezes eu não tenho, às vezes é assim, eu trabalho com uma pessoa, que é o Vincent Villare, que ele é um grande craque em trilha, um grande craque. Ele tem um extremo bom gosto musical e ele sabe o que está acontecendo. Porque eu, para falar a verdade, minha filha, eu acho tudo muito pouco isso que está acontecendo na música brasileira de modo geral. Acho mesmo, tá? Acho assim, acho micho, acho... Assim, é tão difícil me entusiasmar de fato por alguém, ou por algum compositor, ou por alguma composição, assim, sabe assim? Aham, dá para escutar, dá, e daí? Tem um, tem um. Então, nada me arrebatou. Fala um para a gente. Não, eu sei lá, eu vou falar, evidentemente, de gente, eu gosto muito do Luiz Tati, acho um grande compositor, acho genial, gosto do Zé Cabaleiro. Gênio. Em suma, eu gosto de música sertaneja de raiz, Renato Teixeira, daquele pessoal da Cantareira, tudo meu vizinho lá. Pessoal de verdade. Gosto, gosto, gosto de ir lá. Mas, assim, desculpa, sabe? Assim, eu posso gostar de uma outra composição, mas eu não sou mais aficionada como eu era, assim, pelo Cazuza, que era o caso do Cazuza, que eu gostava de tudo que ele fazia. Eu, assim, eu era fã incondicional, entendeu? Está sempre difícil de ficar, mas voltando à vaca fria, minha filha, é o seguinte. Então, o Vincent, o Vincent vai comigo, porque eu sei do repertório antigo, mas o atual é ele que sabe. Então, assim, nós, nos últimos trabalhos, temos ido lá e colocado as coisas, é isso aqui, a gente gostaria disso aqui. Não, porque isso aqui é melhor para abrir a novela. Isso aqui e tal. É assim que a gente faz, entendeu? Mas eu vou te falar, é, quer dizer, normalmente, isso não é feito pelo autor. Isso não é o trabalho do autor, mas eu faço, sim, porque não tem nada pior que musica ruim, né? Acaba com a cena. Vai, Adelaide. Eu acho.